Bom dia, Cazé. Exatamente, Cazé. Eu estou aqui no subúrbio de Salvador, na rua Beira Rio, no bairro Nova Constituinte, porque os moradores estão preocupados com essa ponte. Sena, mostra a realidade aqui dessa ponte. Cazé, ela foi entregue há seis meses. Preste bem atenção, foi entregue há seis meses e aproximadamente um mês, por conta das fortes chuvas, essa ponte veio ceder 50 centímetros. Vamos mostrar como essa moradora está preocupada em passar nessa ponte. Eu vou ajudar ela, Cazé, para você saber como é que precisa de ajuda, porque se passar com muita pressa, ela pode cair e ela fica preocupada. E foi ela, Andréia, que chamou a nossa equipe para mostrar a realidade e a preocupação, porque esses moradores utilizam essa ponte constantemente para mostrar, para utilizar e levar seus filhos para a creche e utilizar o transporte público nessa região. Andréia, muito obrigado por estar aqui à disposição da TV Aratu no QVP para mostrar a realidade dessa ponte. Como é que você está preocupada? Você me disse que tem três filhos que você utiliza todos os dias para levar para a creche? Exatamente. Eu fico preocupada porque eu, como tenho três filhos, tem muita gente que também passa pela aqui para levar seus filhos para a creche, da gente estar passando e essa ponte vem aceder com a gente em cima. A preocupação é muito grande porque, assim, de domingo para cá, a primeira vez que eu passei foi domingo, de domingo para cá ela desceu muito mais, né? Então a gente corre um grande risco daqui. Quando a gente estiver levando, ouvindo pegar nossos filhos, a gente esteja passando com nossas crianças e essa ponte vem a cair mais com a gente em cima, entende? Cazé, eles acreditam que a prefeitura pode solucionar, mas tia, esse nosso amigo aqui, ele vem mostrar a realidade porque ele utiliza todos os dias essa ponte, Cazé, para ir trabalhar. Meu amigo, conta para a gente. Cazé, boa tarde. Boa tarde. João Tiago. Cazé, essa ponte aqui não tem estrutura mais para estar aqui de madeira, entendeu? As outras gestões de prefeitos, quem entra a prefeição e é prefeito, todo mundo é da nossa ponte. Inclusive, quem falou a pergunta do senhor. Bruno Reis falou que é dono da ponte. Mateus também, líder comunitário aqui do subúrbio, disse que é dono da ponte. Perguntei na inauguração a ele se essa ponte ia aguentar. Ele me disse, Tiago, o prefeito me disse, essa ponte ia durar 20 anos. Cazé, essa ponte não durou dois meses, Cazé. Na última chuva que teve agora, essa ponte veio abaixo. Se você prestar atenção, o tubo de esgoto está quebrado, o cachorro levou. Cazé, todo mundo é da nossa ponte. A gente não precisa mais de ponte de madeira. A gente precisa de ponte de responsabilidade, uma ponte boa que desse com os nossos filhos. Se está fazendo uma ponte, a sondagem, a sondagem em Itaparica, por que aqui não faz essa sondagem aqui no nosso constituinte? Cazé, outra pergunta. Essa ponte, diga aí essa ponte, Cazé, essa ponte é sua? Cazé, para você ver a realidade, viu? Vamos andar mais um pouco aqui para você mostrar a realidade. Olha, pais, filhos estão aqui para mostrar a realidade. Qual é a situação dessa ponte? Ela foi entregue, Cazé, há seis meses. E aproximadamente um mês, por conta das fortes chuvas, ela veio abaixo. Eu vou começar com mais uma moradora aqui. Ela que utiliza essa ponte constantemente. Minha amiga, como é que fica a preocupação em utilizar essa ponte todos os dias? A preocupação é, né, uma criança tombar, cair. A dengue também, né, o foco da dengue, como é que está isso aqui, esquecido. Porque ele acha que a gente mora aqui no subúrbio ferroviário e estamos esquecidos. Só que a gente usa essa ponte, utiliza essa ponte para tudo. Para pegar onde, para trabalhar, para o subúrbio, para tudo. E a nossa criança corre risco, é cobra, é um bicho pressionante sair da direita, tudo. Ontem mesmo tinha um sapo, ontem mesmo tinha um sapo. Que até então disseram que esse sapo, se mijar, fica cega, que não sei o quê. Se a criança chega perto desse sapo, e aí, o que é que acontece? Cazé, com a palavra, a Prefeitura Municipal de Salvador. A Semã, ela enviou uma nota, dizendo sobre o canal, que vou pedir a vistoria e a inclusão na programação. Mas os moradores estão preocupados, pois todos os dias, eles utilizam essa ponte para levar os seus filhos para a creche e utilizar o transporte público na estrada velha de Piripiri. Obrigado, Marcos. Um abraço aí para os moradores, agradecendo aí pela confiança aqui no programa. A denúncia chegou através do nosso WhatsApp, que é 999-86-0003. É o que eu falo, não fique parado. Grava o vídeo, manda para cá, que a equipe vai lá. Atenção, autoridades, problema urgente. Essa ponte não tem a menor condição de ficar dessa maneira. Isso não é uma ponte. É dinheiro jogado no lixo. Consumir uma ponte dessa maneira. Vamos construir uma ponte decente. Uma ponte que permita a passagem dos moradores de Paripe. A produtora Deusa Barbosa me mandou uma nota falando que a Semã vai fazer a limpeza do canal. Ponto para a Semã, cumprindo a obrigação dela. E a Sucope fala que está vendo. Está vendo o quê? Sobre a ponte, a Sucope está vendo. Está vendo o quê? Está vendo aqui agora? Eu quero que veja e resolva. Porque vê por vê eu estou vendo. Eu não tenho condição de resolver. E a ponte não é minha. O morador falou, a ponte é sua, a caserna. Não, não é minha, não. Não é de minha competência. Porque se fosse, eu ia resolver. Como eu vou lutar pela solução dessa ponte aí. Eu quero mandar a equipe, que a equipe volte lá do programa, estar mostrando a solução. Seu problema é nosso problema. Pode mandar para cá. Imagine passar por essa ponte. Quem é que tem condição de passar por uma bagaceira dessa aqui? Pronto. Imagine a noite você andando por aqui com esse buraco e chega de morador fazer vaquinha que tem pouca grana para cumprir. Ninguém merece. Com suas despesas. Pagar suas contas usando dinheiro para uma coisa que não é de obrigação deles, tá bom? Aguardando uma ação efetiva das autoridades responsáveis. Pagar suas contas usando dinheiro para uma coisa que não é de obrigação. Pagar suas contas usando dinheiro para uma coisa que não é de obrigação. Pagar suas contas usando dinheiro para uma coisa que não é de obrigação. Então vamos lá. O que é isso?